Jô Suárez 11 e meia Hoje, contando com a presença do guitarista Ronen Jacometti, junto com o Quinteto Vamos lá Vamos, 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 vamos Boa noite Muito obrigado Ronen Jacometti, tudo bom? Eu sou que você trouxe três CDs aí pra distribuir aqui na plateia Cadê Alex? Sabe onde estão meus CDs? Eu não solto três Estão aqui os três CDs? Eu lembrei, então são pra mim todos